Bom dia, bom dia galerinha do meu canal. Olha eu aqui passando para desejar uma ótima terça-feira a todos vocês. Então, para quem não me conhece, eu sou a Marceline de Manaus. Já se inscrevam aí no meu canal, deixe seu like, seus comentários e ative o sininho de notificação. Então, já são seis horas da manhã. E eu já estou de pé para começar os meus afazeres domésticos, né? Eu e minha vassoura. Então, vamos que vamos. Já está água no fogo. Vou fazer o meu café, gente. Vou fazer a goma. A goma de tapioca, né? Vamos lá. Vou deixar aqui rapidinho para vocês. Opa! Aqui, ó. A minha goma, que daqui a pouco eu vou preparar aquela tapioquinha saborosa. Já coloquei aqui o feijão de molho, gente. Ó. Tá misturado. O negro e o sol e o limões aqui é o feijão. É porque eu não capo feijão, não, né? Aquele que boiar é porque não presta. Então, não reparem, não, que eu tô com o cabelo todo passado. Briguei com o pente, né? Gente, quero agradecer a todos vocês aí por gostar dos meus vídeos, por curtir, tá bom? Curtindo os meus vídeos. E a água tá fervendo. Vou fazer aqui um cafezinho, meus amores. Manaus amanheceu bastante nublado ali, ó. Creio eu que vai chover. Lavei roupa ontem à noite. Lavei roupa ontem à noite, gente. Vou estender. Tô esperando o sol aparecer, né? Tá um pouco difícil hoje. Não sei se vai aparecer o sol. Aqui já vou... Tem que ser bem rápido, ó. Tem que ser bem rápido pra colocar o pó do café ali na vasilha. E ao mesmo tempo apagar o fogo. Senão derrama tudo, né? Vamos lá. Tem que ser rápido. É jogo rápido. É jogo rápido aqui, ó. Colocou o pó do café. E apagou o fogo, né? Então, meus amores. Agradeço a todos vocês aí por me acompanhar, gostar dos meus conteúdos. Já se inscrevam aí no meu canal. Ajudem aí o canal da coleguinha a crescer. E eu sempre tô aqui trazendo novidades, trazendo vídeos pra vocês do meu dia a dia. Eu mostro a minha realidade, tá bom? Eu não vou mudar por conta de algumas pessoas que querem que eu façam um vídeo diferente. Então, essa só eu vou tá sempre mostrando eu mesma aqui, né? Então, fiquem todos com Deus. E já deixem aí seus likes. Se inscrevam aí no meu canal, tá bom? E obrigado a todos vocês. Beijos. E aí E aí E aí